E bem-vindos a mais um WJ Review, eu sou o Marcos e estou aqui com o Hobbes. E aí gente, tranquilo, então falar de um mangá bom e falar também que a edição da Panini é uma das melhores que ela já lançou até hoje. Tirando a Cansebob, a edição simples é uma das melhores que ela lançou, recomendo comprar. Estamos aí também com a Emily. E aí gente, tudo bem? Muito animada pra comentar esse mangá que tem muitas coisas a dizer, tem grandes expectativas e é isso, vamos que vamos. E por fim estamos aqui também com o Talion. Hoje é dia da gente falar de amor, né? É dia da gente falar de Paradise Kiss, nosso grande mangá aí da autora dinâmica. Bom, o Talion já puxou. Vamos falar sobre Paradise Kiss, que é o mangá da Ayazawa, grande Ayazawa, que mudou a cultura pop. Paradise Kiss que é uma sequência, ele tem dialone de Gokinji Monogatari, que é inédito no Brasil, nunca foi publicado. Mas aqui no Brasil o próprio Paradise Kiss foi publicado pela Conrad há muito tempo atrás. E foi, curiosamente, o primeiro mangá de Oceia a estar aqui em nosso território, no Tupiniquim, né? Um tempo depois foi pela Panini. É, foi muito estranho porque quando, do nada, a Panini anuncia que vai republicar Paradise Kiss. Todo mundo que era do mercado brasileiro de mangá, todo mundo achou estranho a Panini republicando Paradise Kiss. Todo mundo que é fã de Nana, tipo, já leu Paradise Kiss, todo mundo falou compra, 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 tá ligado? É legal que o Paradise Kiss é da Panini e Nana é da JBC, tá ligado? Que ela tá reimprimindo também pra quem quiser comprar. A gente tá gravando em abril de 2024, mas... Eu não sei se terminou de publicação, mas ela está publicando ainda, republicando o Nana. E vale salientar que são dois mangás que saíram da bolha do Shoujo, né? Foram além disso. E o próprio Gokinji Monogatari é mais ou menos uma sequência de Tenshinanka Janai, né? Que é um outro mangá anterior ainda a esse, que a Ayazawa publicou. Então, pra quem quiser ir ler, não precisa ler na sequência, tá? Não faz diferença. Mas tem referências aí a esse mangá. Aqui faz bem diferença, porque existe o clube, que é o clube Paradise Kiss, que foi criado no mangá prequela de Paradise Kiss. Mas não faz tanta diferença, tá ligado? Porque quando o Paradise Kiss já introduz o clube, ele já fica muito interessado no clube dos personagens, tá ligado? O mangá é em Dois Paixões da Autora, que é Moda e Mangá. E ele foi publicado justamente numa revista de moda, que é a Zipper. Durante 1999 e 2003. É legal que o mangá mesmo cita a Zipper no próprio mangá, tá ligado? Isso que é muito legal. É legal que quando a Yukari vai fazer a primeira... A primeira aparição dela, tipo, no mundo da moda, ela perguntou onde vai ser publicado. Ela falava que vai ser publicado na revista Zipper. Ué, né? Aí o cara fala, não é onde o mangá é publicado? Aí ela falou, shh... Esse mangá é muito meta, né? Eu não esperava isso, mas é o tempo todo e eu acho muito hilário. E sobre o que conta o mangá, né? É sobre a história de Yukari Hayasaka, também conhecida como Caroline, Carol, enfim. Que é uma estudante frustrada com a própria vida, já que ela é muito focada nos estudos, só pensa em estudar. Só que por um acaso do destino, ela acaba encontrando um grupo de estudantes de manhã que pedem pra ela ser modelo de desfile. Ela fica em dúvida, mas é nesse momento dessa dúvida que a vida dela muda pra sempre. Ela faz novos amigos, conhece uma pessoa muito especial pra ela, desafia a mãe. Enfim, muitos dramas desenrolam e ela amadurece durante toda essa jornada. E a história conta como um coming of age. Ao longo da história, eles chamam ela de Caroline, que não tem nada a ver com o nome dela. Só assim, jogando, ah, o seu nome dela é Caroline, beleza. E vão continuar chamando ela assim, como se isso não fosse o suficiente. Tem o apelido do apelido, que eles começam a chamar ela de Carrie. Tipo assim, mano, acho isso muito hilário. Porque o nome dela não é Caroline, e isso lá, e ainda diminui o nome que nem é dela. Muito bom. Isso é muito engraçado. Pra quem tem o nome de George, né, Carolina já não é tão bizarro. É, velho. Mano, eu acho uma coisa muito vida real, sabe? Tipo, tem muita cara de vida real isso. Alguém te chama de um nome e sem motivo nenhum vira seu apelido. Eu acho isso tão realista. Eu tava falando da parte da sinopse, né, que o Hobbes puxou. E também isso back up de quarta parede. E eu acho que são essas coisas também que fazem essa história do Pardais Kiss ser muito única. E acho que enriquecer muito mais os temas. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ela tá tratando algumas coisas bem sérias, ela ainda faz um pouco de piada com essas coisas. Ou com a situação do próprio mangá. Tipo, quando tem onde a Yukari e o George finalmente transam. E aí, no final do capítulo, o George fala assim, Não, eu não posso gozar ou gozo agora, porque tá acabando as parnas. Aí no capítulo seguinte, tem Isabela falando com o George, tipo assim, É o último capítulo. Que obsceno. Foi muito engraçado. A Isabela fica sabendo da situação porque ela leu o mangá anterior, tipo, um volume anterior, tipo assim. É muito legal porque os próprios personagens, aparentemente, eles leram o mangá, tá ligado? Porque eles sentam e falam, não, eu li o capítulo no mês passado, tá ligado? Muito foda, cara. E no volume 1, acho que é no volume 1, a reta final, o pós-fácil dele, é legal que os próprios personagens vão conhecer o quarto da autora e a autora. Aí quando eles chegam no quarto da autora, a autora tá dormindo, tá ligado? Cara, muito bom, cara. Eu acho que não é só isso que a Ayazawa acerta quando vai dizer com os personagens e com o que ela consegue construir nesse mangá, né? Porque eu acho que, ali no físico, né? E, cara, o jeito que rola a disposição dos quadros é muito bem feitinho, assim. Tipo, a composição é muito boa. Ela tem um negócio que é muito único do estilo dela. Não só ela que ela também tem, o mangá que, tipo, o próprio Asano também tem, mas em outras diferenças, em Asano, que ela pega fotografias reais e coloca só um dos alguns personagens que estão lá, sabe? Então, tipo assim, vai, tu vai ver a Miwako e aí o cara, tipo, sentado ali na praça e, tipo, é uma foto real, é uma mesa real, sabe? Tudo que tá ali em volta é real, mas tá meio... tá escaneado ali. Eu acho que esse legal dela. Não só ela é muito boa em transpor a ideia da moda ali pra revista, pra não destoar tanto do objetivo do que a revista quer trazer, como também ela é muito lúcida dentro do que ela faz na história, né? Os próprios personagens dela têm um início, meio e fim de história muito corretos, assim, dentro do que ela quer trazer de lição pro mangá. Porque, assim, ó, a pior parte de um mangá é não ter uma mensagem muito clara, né? E para das keys fica muito claro todas as mensagens que ela quer passar pras pessoas. Eu acho até que é um mangá que é muito mais aproveitável se ler quando você já tem uma certa idade, já passou... Claro, né, que o mangá é José, então ele já é pra pessoas mais velhas, mas quando você já passou por bastante coisa na vida, e nem todo mundo que tem 18 anos passou, né, pelo que a Yukari passou, você consegue se identificar mais com os personagens e entender um pouco melhor as dinâmicas deles. Alguma vez na sua vida você vai passar por uma coisa que aconteceu aqui em Parada Esquisa, tá ligado? Ou sua vida tá muito parada e acontece alguma coisa e sua vida muda 360, tá ligado? Vira outra coisa e você começa a fazer isso e sua vida fica muito mais feliz, tá ligado? Eu acho que a Ayazawa, ela teve uma habilidade muito boa de te prender logo no primeiro volume, sabe? Fazia tempo que eu não ia um mangá que eu já ficava, assim, presa desde o primeiro volume, que eu fiquei interessada pelos personagens. Porque ela só tem 15 volumes pra contar essa história, e, mano, ela fala de muita coisa, uma história muito profunda, e um curto espaço de tempo, são só 48 capítulos, e são capítulos com poucas páginas, porque normalmente esses mangás mais curtos tem páginas maiores, umas 40 páginas por capítulo, não. Esse aqui mantém uma média de 20 páginas, mais ou menos, por capítulo, e ainda assim é uma história muito profunda, e eu acho que é uma habilidade que a gente tem que aplaudir da Ayazawa de conseguir contar uma história tão boa em um curto espaço de tempo, porque não é uma coisa fácil, a gente até falou disso recentemente, gravando um one shot, que não é fácil você contar uma história boa em poucos capítulos, e ela conseguiu fazer isso muito bem. É, uma coisa que dá pra elogiar em Parada e Skis é a produção, cara. A qualização disso é muito linda, é muito linda e boa, e não fica chato de ler. E você também, Parada e Skis, o design dos personagens são legais, uma coisa que eu gosto também da tarinização, é que você não se perde no mangá, tá ligado? Ela guia muito bem onde você tá, e como você tá lendo, você não perde o fio da meada ali no mangá, cara. Isso é muito bom. São aquelas roupas que ela faz, velho, nossa senhora. Bom, cara, eu falava que Bleach é o mangá mais estiloso, cara, mas acho que Parada e Skis é o mangá mais estiloso que eu li na minha vida, cara. É mais, é mais. Cara, falar no quarto volume, que é a apresentação da Yukari lá, desfilando lá, depois da roupa de todo mundo, se ferrando pra fazer a roupa, aquele quadro, daquele vestido, mano. Pelo amor de Deus, cara, que coisa linda, mano. De longe, assim, um dos melhores quadros que eu já vi de qualquer mangá. É surreal isso daí. É que todos os personagens, eles são muito limpos, né? Eles têm todos... Todos eles são muito limpos, e ela dá um destaque nos detalhes e na sombra, nos cabelos e nas roupas. E isso acaba tendo um destaque e um contraste muito grande com o fundo e com a própria pele deles, né? A maquiagem também e tal. A própria Yukari, né, quando ela usa um batom vermelho, tipo, ela muda completamente, assim, né? Quase como se ela fosse uma outra pessoa. Meio lembrou um pouco o Perfect Blue da vida, né? Porque ela muda completamente quando ela se transforma. E isso é muito legal de acompanhar, assim. É muito bem produzido, né? E essa produção que faz me interessar pelo mangá. Inclusive, diferente da Emily, eu só comecei a me engatar no mangá na metade ali, que foi quando ela saiu de casa, né? E começou a morar com o George. Mas eu li esse mangá em um dia, assim, sabe? Eu peguei pra ler numa sexta-feira, no caso, ontem, né? Que a gente tá gravando. E eu li, assim, em um dia tranquilo, assim, sabe? Um mangá muito tranquilo de se ler, muito fácil. As páginas passam com muita facilidade. E aí chegou um ponto onde eu tava assim, cara, será que... Onde é que ela quer chegar, né? Onde é que a Yasawa quer chegar? E aí eu fui lendo, fui lendo. Quando eu entendi... Aí foi nessa parte aí dela morar fora que eu entendi o que a Yasawa queria trazer pro mangá. E eu comecei a me interessar ainda mais pela história e pelo que tava sendo contado, cara. E é muito louco, assim, que... Uma coisa que eu já li dos mangás da Yasawa, né? Eu percebi, é que mesmo que a história você, por si, não te pegue pela sinopse ou pelo plot, ela faz você se interessar por aquilo, sabe? Com o tempo, você vai se interessar. Então, tipo, se você lê um volume, dois volumes, você já começa a se apegar mais, a se interessar mais, aí chega um ponto onde você percebe, já leu dez capítulos e se passou voando, né? Era muito fácil de ler. São muito fáceis de ler as histórias dela. O carisma do grupo principal e do Paraquísio, eu acho que cada um... Eu acho todos muito divertidos, assim. Eu percebi que... Da metade do volume eu tava já rindo com as piadinhas da Miwaku, com o meu próprio nome, assim. Do George, sei lá, todo aquele jeitão. Sabe? A Yukari ser engraçado. Acho que a Yukari... Eu diria até que é a minha favorita do mangá, muito do... Da Miwaku, assim. Fico meio em dúvida também. Gosto bastante de todos ali, sabe? Acho que eles conseguem formar um senso de comunidade, assim, tipo, de grupos, de amigos que eu adoro, sabe? Cara, você vai ler no mangá, parece que você tá dentro do grupo ali, cara. Muito da hora, velho. É muito legal mesmo que eles criam uma família mesmo. É uma found family, né? E eu acho que não se aprofunda muito em todos os personagens. O foco mesmo é na Yukari. Mas ainda assim, você consegue se sentir próxima de todo mundo, como se eles fossem pessoas reais, mesmo que não se aprofundir muito. E é feito de uma forma muito natural, eu gosto disso. E a Yukari, de longe, é minha favorita. É uma das minhas protagonistas favoritas, ela se tornou ao longo dessa jornada. Eu acho ela muito engraçada, e ela é muito autoconsciente. Tipo assim, ela é muito patética, a girl favor, e ela tem consciência que ela é assim, e eu acho isso hilário. Eu acho que ela é ingênua, mas ela não é abestada, estúpida. Ela parece muito uma pessoa real, sabe? Ela não é um estereótipo, ela é uma das personagens mais reais que eu já vi. Porque ela tem esses aspectos muito comuns de personagens femininas, principalmente protagonistas de Shonen, de Shonen não, de Shoujo, que poderiam se tornar estereótipos, de ser mais ingênua, de ser uma romântica incorrigível, e que poderia ficar estereotipado, ou ficar chato com o tempo, mas não, a Yukari é muito real, toda a ingenuidade dela é muito palpável, e como eu falei, ela é autoconsciente. Acho que a minha coisa favorita sobre ela é que ela é muito patética das coisas que ela pensa mentalmente, só que ela não age dessa forma. Ela fica assim, mano, nossa, eu sou ridícula. E ela vai lá e faz uma coisa diferente pra fingir que ela não é assim, sabe? Eu acho muito legal, eu acho que ela torna ela uma personagem muito realista, e com certeza se torna uma das minhas personagens favoritas, assim, dos mangás. Eu curti muito a Yukari, e todos os personagens são muito carismáticos, e eu tenho bastante pra falar sobre cada um, mas pra mim a Yukari de longe é o destaque, ela carrega o mangá. E Comi-ho-feige é um dos meus gêneros favoritos de mangá, e histórias no geral, eu curto muito isso. Eu adoro ver adolescentes se descobrindo, e esse foi um dos melhores Comi-ho-feige que eu já li. Eu não esperava que fosse assim, eu achava que os personagens fossem adultos, inclusive, e eu até pensei no começo, não seria melhor se isso fossem adultos, mas aí depois, lendo a história, eu entendi que é bem no momento certo, sabe, nessa transição de vida adolescente pra vida adulta, então acho que a Yasawa escolheu uma boa idade pra que os personagens tenham, apesar disso não amamentar ter essa idade com a aparência deles, eu acho que foi uma boa decisão, e faz muito sentido com aquele momento da vida. Acho que até pra trazer isso que a Emily falou, todos os personagens da história, eles são extremamente realistas, nenhum deles é uma coisa só, e a gente pode perceber isso pela Yukari, que a Emily exemplificou, mas também pelo George. O George é colocado como um personagem que ele é extremamente carismático, ele é muito legal, ele é um ótimo amigo, mas ele não é um bom namorado, e isso ela vai deixando claro ao longo da história, como ele não ser um bom namorado, não é porque ele é um cara mau, ou porque ele é um cara que distrata, porque ele não se importa com as mulheres, ou coisa do tipo. Na verdade, ele não sabe ser um bom namorado, pela vida que ele teve, e a gente entende isso quando a gente conhece o pai e a mãe dele, isso é mais aprofundado ao longo da história, e cada um desses personagens tem alguma coisa que a gente identifica, algum traço que a gente identifica, ou que a gente já viu em nós mesmos, ou que a gente vê em outras pessoas, e isso faz com que seja muito mais fácil de se apegar a eles, a Mikako agindo de uma forma extremamente infantil e ingênua, mas ao mesmo tempo não sabendo decidir entre o amor dela de infância e o amor atual, porque esse sentimento entra em conflito, ela pergunta, pede um conselho pra Yukari, o Yukari sabe menos que ela, porque o Yukari nunca tinha namorado, e cada personagem ali vai entrando numa questão que pega muito, uma cena que eu acho muito bacana, que a gente até estava falando antes de começar o podcast, é quando a Isabela, a Isabela é trans, e ela é uma criança, e ninguém aceita muito bem ela, e o George vai lá e dá um vestido pra ela, ela usa o vestido, e o George nunca se importou com o fato da sexualidade dela, pra ele era mais importante ver como ela ia ficar no vestido, e pra ele ela ficou muito bonita, e é isso, e os dois terminam indo pro mesmo lugar, não juntos, nem nada, mas indo pro mesmo lugar, e acho que diz muito sobre isso, o George e a Yukari, eles têm, é muito legal de acompanhar os dois, mas eles não foram feitos um pro outro, eles não têm algo que os faça ficar juntos, e na vida é assim, muitas vezes a gente conhece pessoas que são muito legais, que são ótimos amigos e tal, mas não necessariamente essas pessoas seriam bons namorados, e a gente começa a ter uma noção, quando a gente, eu tive esse clique, e eu já tava tendo ao longo do mangá, muito com aquela fala da Yukari com o Hiroyuki, que pra mim é o meu personagem favorito da obra, é o Hiroyuki, que é o cara mais lúcido da obra, porque ele sempre chega pra, ele falou pra Yukari assim, tá, mas você foi morar com o George, e em nenhum momento ele falou sobre você largar os estudos, aí a Yukari não, ele nunca falou isso, mas ele não tem que falar, foi uma decisão minha, mas assim, não é obrigação do George falar, mas o George, naquele momento ele parecia estar se importando mais com a própria independência, e com ele não ser culpado pelas coisas que acontecem com a Yukari, do que necessariamente com o bem-estar dela, porque a mãe dele é assim, a mãe dele sempre foi assim, tanto que a Yukari uma hora conversou com a mãe do George, e a mãe do George falou assim, é, eu não quero me sentir culpada por você se sentir assim, sabe, então, ela sempre foi muito narcisista, a mãe do George, e ela foi perceber isso quando a Yukari conversou com ela, e o George, querendo ou não, ele é um pouco narcisista também, e, enfim, e o Hiroyuki é meio que o cara que abre os olhos de todo mundo, assim, que ele abriu os olhos do Arashi, ele abriu os olhos da Yukari, ele foi o cara que teve essa voz da razão ali, e é interessante ver como eles vão amadurecendo, conforme as coisas vão acontecendo na vida deles, né, eu me senti, em muitos momentos do mangá, eu me senti o pai da Yukari, né, porque a Yukari ia fazer alguma coisa, eu falava, aí Yukari, você não faz isso, isso aqui é errado, não sei o que, cara, o certo não é você sair de casa, o certo é você voltar pra casa da sua mãe, você não vai, não vai dar certo com o George e tal, aí Yukari lá insistindo, aí ela, chega um momento que ela sabia que era errado, mas ela não conseguia se desvincular do George, porque ela tava presa a esse relacionamento, aí ela volta pra casa, aí, e, assim, isso foi, isso foi me pegando e me ganhando no mangá, conforme o tempo foi passando, né, porque a Yasawa é muito consciente do que ela tá fazendo, ela sabe o que é certo, o que é errado, a gente vê a maturidade na escrita dela aí, ela não tenta passar pano pras atitudes do George, ela não tenta passar pano pro relacionamento da Yukari com o George, que era muito bonito na amizade, mas não era legal no namoro, assim, entre eles, né, eles se machucavam muito, e ela conseguir transmitir isso, e conseguir dar um fim pros personagens, muito próprio, muito ideal, assim, na minha visão, faz aí o cara, e a gente consegue ver ali, que ela com certeza já passou por essa situação, e ela sabe como as coisas se resolvem, né, me identifiquei muito com muitas coisas que aconteceram ali, nesse mangá já aconteceram comigo também, e é por isso que é interessante a gente ter essa experiência de vida, porque eu acho que a gente acaba gostando mais ainda da obra, do que ela já, ela fica melhor do que ela já é, né. Como o Tarion falou no começo, né, o George tem essa relação muito bonita com a Isabela, eu acho que é uma das minhas coisas favoritas do mangá, porque o George é um personagem muito difícil de lidar, uma pessoa difícil de lidar, ele é bem inconveniente, meio babaca com todo mundo ao redor dele, menos com a Isabela, eu acho isso muito fofo, porque ele tá sempre protegendo a Isabela, sabe, eu acho, acho isso muito fofo, uma relação muito legal aí, que eles criam, e também é legal ver a Isabela, ela não tem uma aparição tão forte, mas ela é sempre uma mãe do grupo, né, a figura materna do grupo, eu acho isso muito legal, e eu gosto de pensar também que essa conexão que os dois têm, é pelo fato que os dois são personagens LGBT, né, porque a Isabela é uma mulher trans, e o George é bissexual, então, eu gosto de pensar que também tem essa relação, essa parte que os dois podem relacionar entre si, lógico que orientação sexual e identidade de gênero, são coisas diferentes, mas ainda assim, eu acho que eles podem se relacionar nesse sentido, e eu gosto bastante da relação deles, acho muito fofa, e sobre a relação da Yukari com o George, assim, eu gosto muito de relações, tipo, na mídia, tá, de relações mais tóxicas, assim, porque eu acho interessante de assistir, de ler, eu acho que é engajante ver umas relações meio que codependentes, em que um personagem é dependente do outro, eu não gosto quando tem um abuso de poder, e nesse caso, meio que tem isso, mas ao mesmo tempo, você vê que os dois meio que estão numa situação, que sufocam os dois lados, e, lógico que o George, ele é muito, um namorado muito pior para a Yukari, mas ao mesmo tempo, eu não sinto esse embalanço de poder tão grande, por isso, eu consigo aproveitar a relação deles, mesmo vendo que é uma coisa tóxica, eu gosto, me entretém bastante, sabe, porque é uma coisa muito específica, uma coisa muito intensa, uma relação muito complexa, é, que parece que, nossa, se você não se preocupar com aquela pessoa, o mundo vai acabar, e eu acho que isso é muito característico da adolescência, que você tem uma relação que não é muito saudável, mas é muito forte, muito intensa, e você acha que você precisa continuar com aquilo, que vai ser o amor da sua vida, e no fim, não é isso, sabe, então, eu achei isso muito bom, muito realista, porque, é, não era para ser entre os dois, mas é aquele amor que foi muito intenso, que você vai levar para o resto da sua vida, e que você vai ter sempre um carinho especial pela pessoa, só que você sabe que o relacionamento nunca irá dar certo, não iria para frente, então, eu gosto bastante disso deles, eu acho que o George, ele tem um problema muito grande, que ele não quer se sentir responsável pela Yukari, o que eu admiro isso, porque a Yukari, ela, eu acho que o George, se ele fosse mais babaca do que ele já é, ela se tornaria uma pessoa bem mais dependente, e eu acho que ele não quer essa responsa, ele é uma pessoa muito difícil de lidar, porque ele não gosta de mulher muito desesperada, só que ele age de uma forma, que a Yukari tem que ir atrás dele, e aí ela vai ser da forma que ele não quer que ela seja, é uma coisa muito difícil, muito problemática, mas ao mesmo tempo, é engajante de ver, e a gente vê, porque a relação, ela, os dois amadurecem no relacionamento, e vêem que são melhores separados, sabe, então é uma coisa legal, porque a autora não romantiza esses momentos tóxicos, ainda torna o relacionamento deles engajante, que você quer torcer, pra dar certo, que você quer que eles melhorem juntos, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, então ela sabe que tem que separar eles, e eu gosto bastante disso, eu acho que eu nunca tinha ido um mangá, em que a personagem, a protagonista começa gostando de um carinha, e aí, inclusive uma coisa que eu gostei bastante, que no começo eu gostava do Tokumori, e aí ela pensou, nossa, eu não gosto desse cara, tipo, ele não tem nada a ver comigo, e aí ela começa a gostar de outro, e aí ela, ela fica com esse outro, na maior parte do mangá, né, o mangá é muito sobre a relação desses dois, e eles ainda não terminam juntos, que é o George e a Yukari, e eu acho que eu nunca tinha ido um mangá assim, sabe, que a protagonista muda, de interesse amoroso, fica com esse cara, ao longo do mangá, e depois não termina com ele, eu achei isso bem legal, é muito realista, porque, até, até, parece que, tipo, eu não tô vendo uma história, sabe, parece uma coisa real, muito falada, então eu gostei bastante disso, isso, parece muito real, sabe, achei tudo isso muito realista, eu gostei bastante disso, porque, eu acho que a Yasawa deu o final, não que a gente queria, não necessariamente, foi um final bem, agridoce, vamos dizer assim, pra mim foi um final perfeito, eu gostei muito, mas foi um final agridoce, até pro leitor, né, porque a Yukari fala assim, ah, é uma comédia, mas eu acho que eu vou acabar chorando, e eu acho que é a mesma sensação que a gente, termina lendo, né, porque, é, Faraday Skis é uma comédia, né, como a gente falou, tem muita, muita referência, muita piadinha, mas trata de assuntos sérios também, mas não ser sério, eu acho que é uma coisa que é pra gente levar de uma forma mais leve, e no fim a gente acaba chorando por toda a intensidade da história, sabe, eu gostei muito de tudo isso, uma coisa que eu lembrei agora também, é, que eu tava falando sobre ela ter parado de gostar do Tokumori, depois passar a gostar do George, eu gostei bastante disso, porque o George meio que representa essa libertação pra ela, porque a Yukari, ela tinha muito esse problema, de que ela era uma pessoa muito estudiosa, que focava só em estudar, a vida dela era estudar, e o George é a pessoa que mostra que o mundo vai muito além disso, sabe, que você pode perseguir uma paixão, então nesse sentido, o George representa a liberdade pra ela, essa libertação, então dá pra entender o porquê ela quer tanto, que esse relacionamento dê certo, ele representa muita coisa pra ela, então, eu acho isso bem legal, porque faz muito mais sentido nesse contexto, ela se apaixonar por alguém que, é, abriu o mundo pra ela, sabe, do que um carinha que ela só tinha um crush na escola que ela mal conhecia, eu acho isso muito interessante. E tudo que envolve o George, na vida dela, tipo, ele demonstra ter muito mais experiência, saber mais da vida e das coisas, sabe, isso começa a intrigar cada vez mais ela, que alguém que, tipo, só tá ali nesse meio ambiente que ela. É porque o George já é adulto, adulto entre aspas, né, porque ele já tá universitário, ele entende mais como funciona a vida, porque, aparentemente, o George já viveu vários relacionamentos, e como ele fala pra Yukari, ele não gosta de, de uma, do jeito que a Yukari era antigamente, ele prefere a Yukari depois, depois que ela amadureceu mais, tá ligado? É, a Yukari, a Yukari, ela tem essa, essa dependência do George, que vai, que ela vai aprendendo a lidar com o tempo, e aí, ela, ela já não se, se machuca por qualquer coisa que o George faz pra ela, né, ela começa a saber lidar com ele, só que a gente tem, esse, esse contraste muito forte, porque o George é aquele cara que é bad boy e tal, e a menina na adolescência gosta muito desse, desse, desse estereótipo de cara, só que ele não é só isso, ele não fica só nisso, né, ele é um cara que é, é que ele, ele é um cara que é muito sério com as coisas que ele gosta, com as coisas que ele ama, ele não é simplesmente um desleixado, né, e isso faz com que a gente comece a entender que, existe uma diferença de maturidade do George pra Yukari, porque o George parece o líder da relação, e o Yukari parece a pessoa que tá sempre atrás, sabe, só que isso é invertido, quando a gente é apresentado pra, pra Kaori, né, a Kaori e o George tem uma relação diferente, a Kaori sabe exatamente como o George é, e ela lida com o George muito melhor que a Yukari, porque a Kaori, ela, ela já, ela já sabe onde colocar o George, é, o George não consegue crescer tanto pra cima dela, e fazer as mesmas coisas que ele faz com a Yukari, o charme dele já não funciona tanto com a Kaori, também não funciona com o Arashi, né, mas acho que muito por conta do Arashi, é, é hétero, talvez, mas assim, a Kaori, ela gosta até do, do George, mas assim, é, ela não, em nenhum momento ela deixa, ela deixa muito claro, ela estaria disposta a ficar com ele por qualquer outra coisa, ela também prefere perseguir o próprio sonho, ela sabe que o George não é muito flor que se cheire, o Arashi mesmo fala isso em algum momento pra Yukari, né, que o George não é esse tipo de cara que ela tá pensando pra manter um relacionamento, e isso vai ao longo do tempo se desenrolando e mostrando como maturidade é muito uma questão de percepção, né, às vezes a gente é muito maduro pras pessoas mais novas que a gente conversa, mas pras pessoas mais velhas a gente ainda é imaturo em muitas coisas, e o George me aparece nesse sentido, assim, eu acho o George, por exemplo, mais imaturo que a Isabela, no sentido de relacionamentos, mas acho também ele mais imaturo que a Kaori, por exemplo, no sentido de perseguir os seus sonhos, porque ele tá aprendendo ainda a lidar com isso, e a Yukari é imatura em todos os sentidos, ela nunca namorou, ela nunca saiu da escola, ela sempre viveu embaixo da asa da mãe, e isso, e aí a gente consegue ver a progressão dela com o tempo, né, a própria Miwako é muito importante pra isso, pra não deixar Yukari sozinha, apesar da Miwako me incomodar um pouco, da Miwako parecer uma criança muitas vezes, isso acaba tendo uma justificativa dentro do próprio mangá, né, e, enfim, é uma relação até que eu quero ver melhor depois no mangá anterior, mas, assim, eu gostei muito de acompanhar isso. Não, é legal que também os personagens, como eles são humanos, eles vão aprendendo com os outros, com a experiência que cada um teve, tá ligado, eles vão amadurecendo, porque um não teve, não se relacionou igual a Yukari, aí vem as outras pessoas que tiveram outros relacionamentos, começaram a ajudar ela, o George também, que ele não, como que eu posso dizer, ele não tinha muito relacionamento, ele era muito chato, tá ligado, ele era muito arrogante, aí ele foi amadurecendo um pouquinho, tá ligado, o Arashi também, ele era meio arrombado do começo, aí depois ele melhorou ao longo do tempo, conversando, tendo mais amigos entre si, tá ligado, bacana essa evolução dos personagens, porque eles são humanos, humanos tem erros, acertos, e vão evoluindo ao longo do tempo. Eu acho que uma das minhas partes favoritas também, é sobre esse tema, é sobre faculdade, sobre paixão, sobre necessariamente precisar de uma faculdade para ser bem sucedido, eu acho que é um tema que eu nunca tinha visto antes, em mangá, ser abordado, porque eu acho que no Japão, isso tem uma cultura muito de estudar, sabe, muito foco no estudo, você tem que dar ação melhor, para ir para as melhores faculdades, e tudo mais, então é interessante ver, é que a Yukari, ela conhece um mundo totalmente novo, sabe, ela tem uma, ela vê que existe mais do que estudar, ela encontra uma paixão em ser modelo, e ela vai atrás disso, mas ao mesmo tempo, o que eu gostei, é que aí ela faz aula maior, que ter uma paixão não é o suficiente, pô, do que adianta uma menina de 18 anos, abandonar o ensino médio, só porque ela quer ser modelo, e lidar com o namorado, não é assim que as coisas funcionam, sabe, ela precisa encontrar um equilíbrio nisso, ela pode procurar o sonho de ser modelo, tudo bem, mas ela tem que terminar o ensino médio, ela decide por conta própria, tem que continuar estudando, e tentar a faculdade, mesmo que ela não tenha conseguido, uma outra coisa que eu gostei bastante, o fato dela não ter conseguido entrar na faculdade, porque, considerando que ela parou muito de estudar por um tempo, por um período, achei isso muito realista, mostra que o mundo não é um mar de rosas, apesar daí o Kari conseguir as coisas muito facilmente, de certa forma, porque ela tem os contatos, vamos dizer assim, e as coisas estão acontecendo muito por acaso, o network aí, aconteceu uma coisa muito por acaso, de alguém ter achado ela bonita na rua, e falar, oh, vem ser modelo, então assim, as coisas aconteceram fácil nesse sentido, mas ao mesmo tempo, ela teve que correr atrás, ela fez muita merda no caminho, ela tomou decisões erradas, ela não conseguiu passar na faculdade, então dá pra ver, mesmo algumas coisas passam pra ela, não é tudo que vai ser bem fácil, e bastante disso, eu gostei muito da intensidade, dela ter saído de casa, porque, obviamente, é uma decisão super irresponsável, mas ao mesmo tempo, dá pra entender isso, porque a mãe dela, ela não era uma boa mãe, ela foi bem negligente nesse sentido, e ela até bate na filha dela, uma coisa que não dá pra aceitar, mas, eu achei bem interessante, porque pareceu que ela ficou muito tempo, não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas, pra mim, tinha passado um tempão, que ela tinha saído de casa, e no fim, foram só seis dias, que ela ficou longe de casa, e aí, eu descobri isso, eu fiquei, oh, Deus, é muito doido pensar isso, porque, é muito realista, sabe, com a intensidade de tudo que aconteceu nesse período, é muito palpável, tipo, é muito, faz muito sentido, que a gente sinta que foi um tempão, e na verdade, foram só seis dias, e eu acho que isso, é, conversa muito com, com a forma que as coisas acontecem na adolescência, tudo é muito intenso, um dia, pode acontecer coisa da vida, é, uma coisa pequena, vai transformar a trajetória da sua vida pra sempre, eu acho essas coisas muito legais de se abordar, porque, é exatamente isso que a adolescência é, sabe, coisas pequenas se transformam em coisas muito grandes. É, exatamente, a gente tem, tem nisso, nessa história, ela é muito, ela foi muito pessoal pra mim, um determinado ponto, porque ela é muito, eu já passei por uma coisa extremamente semelhante ao que aconteceu no mangá, e é muito louco, assim, sabe, como é muito, eu tenho a sensação de que a, de que a própria, de que a própria Iazawa passou também, né, porque a Iazawa, ela, ela, ela parece, isso é uma coisa que só quem viveu, consegue transportar da forma correta pra, pra, pra literatura, assim, sabe, é uma coisa que não tem muito como estudar, né, e, e isso acaba, isso acaba pegando na gente, assim, né, eu já, eu já, eu moro sozinho, né, de vez em quando, e, cara, é muito, é muito louco ter esse sentimento de, de sair de casa, porque a gente, às vezes, acha que é independente, mas a gente não é independente, a gente é muito dependente, às vezes a gente acha que não morar com os pais é sinônimo de maturidade, na verdade, não é sinônimo de maturidade, às vezes, às vezes a gente acha que, ah, morar um tempo com uma pessoa que a gente gosta, é uma coisa que vai levar a gente a um, a um outro patamar, assim, nossa, olha só como as coisas estão sérias, mas na verdade a gente só está sendo imaturo, então, muitas vezes amadurecer é viver experiências na vida que façam você entender o real significado de maturidade, né, não adianta a gente só achar que é independente, assim como a Yukari, aí o Yukari chegava assim e falava, pô, agora eu vou ser independente porque eu vou procurar um emprego, não, não é isso que vai tornar ela independente, ela, antes disso, ela tem muitas outras coisas que ela deveria fazer para poder ser, para poder ser madura, né, viver um relacionamento com mais calma, não sair morando com o cara, só dela estar vivendo as custas do George, mesmo que ela não goste disso, já é uma forma de maturidade, ela ter saído da escola é uma forma de maturidade, só que ela está pensando que se ela arranjar um emprego e ajudar nas contas do George, como se fosse fácil assim, ela já vai ser mais madura, ela já vai ser mais independente, se ela não tiver que depender dele, e não é, e as coisas não funcionam desse jeito, né, existe toda essa discussão sobre maturidade dentro da obra, que ela é muito lúcida de fato, assim, e é impressionante como é realista essa ideia de não estar em casa, né, de achar que os pais são os vilões da história, e às vezes a gente chega e fala assim, cara, eu acho que o meu pai e a minha mãe não estavam muito errados em algumas coisas que eles me falavam, eu acho que a minha mãe, de repente, ou o meu pai é um lugar, é a única pessoa que eu posso, é o único lugar que eu tenho para voltar de fato, porque eu não vou ter, porque ninguém além deles talvez me acolha do jeito que eu preciso ser acolhido, sabe, e para mim impactou muito aquela cena, assim, da mãe da Eukari chorando, né, quando ela volta para casa, porque o irmão dela, na inocência, ainda achava que ela estava doente, e ela, é muito simples a cena, mas ela fala assim para a mãe dela, ó mãe, olha só, eu quero conversar com você, você pode me ouvir, e pela primeira vez a mãe dela resolve ouvir ela, e aceitar o sonho dela, desde que ela continue com os estudos, que é uma coisa essencial, né, prova da experiência e maturidade que a mãe dela tem, então às vezes assim, é, ser pai e mãe também é uma coisa que, pô, você tem que ter passado por muita coisa para poder ser um bom pai e uma mãe, não adianta só achar que é responsável, né, e essa experiência a gente só ganha vivendo mesmo, é muito difícil ter, saber dessas coisas na teoria. É, porque assim, uma das minhas cenas favoritas foi essa parte, quando aí o cara só chegou em casa e falou, mãe, quero conversar com você, sempre essa, quando o mangá traz essa parte da família, me pega muito, tá ligado? E a, porque o mangá sempre criou a mãe como ela fosse um monstro, mas não, cara, ela é só uma, era um ser humano, tá ligado? Ela queria o bem para a filha dela, só que ela colocava muito peso nela, e aí o cara não aguentou, não aguentou tanto que jogou tudo para o ar e fugiu, tá ligado? Não fugiu não, ela foi tentar correr atrás do sonho dela, que é viver e ser modelo, né? E é legal que eu achei uma coisa, uma coisa simples no mangá, que é, que está no final, quando aí o cara vai, no final, quando ela vai se mudar, a mãe dela colocou o quadro dela, quando ela fez estilista lá com um certificado, cara, eu achei muito fofo isso. É tudo sobre equilíbrio, porque mostra que prender seus filhos não adianta de nada, porque ele pode se rebelar, se rebelar assim, e fugir de casa, e tipo, estragar a vida dele, só porque você não quis escutar seu filho, sabe? Porque aí o cara, ela não fugiu do nada, né? Ela tentou conversar com a mãe dela, e a mãe dela não quis conversar, foi ignorante, não quis escutar a própria filha, e também não correu atrás da própria filha. Então, acho que também mostra um pouco de maturidade da mãe, e mostra a maturidade da Yukari, porque aí o Karim percebeu sozinha que ela tinha que voltar, então eu gosto muito disso nela, né? Porque ela é matura, mas ao mesmo tempo ela vai aprendendo, ela entende a situação, e ela que volta e tenta conversar com a mãe, e a mãe já tá disposta a ouvir. Então é muito sobre equilíbrio, sabe? Você não pode deixar seu filho largado no mundo, mas você também não pode prender ele totalmente. Então, eu acho que aí o Karim encontrou o equilíbrio perfeito nisso, e eu gosto muito desse tema na história. Eu acho que maternidade é uma coisa que foi abordada bastante na história, ao mesmo tempo, assim, não foi um espaço tão grande, mas os poucos momentos foram muito bons, que foi a relação da Yukari com a mãe dela, e a do George com a mãe dele, né? Porque a mãe dele tem toda essa relação complexa, por causa do marido dela, do marido não, né? Do amante dela, que é um cara bem babaca, e ela tem esse peso, ela não queria ter tido o George, e ela é bem verbal sobre isso, que ela não queria ser uma mãe, e aí o Karim até tem uma discussão com ela sobre isso, como ela é imatura, mas ao mesmo tempo dá pra entender o lado dela, porque ela foi mãe muito nova, com um homem ruim, e tipo, estragou a vida dela, eu acho isso muito interessante, esse tema de maternidade, eu acho que inclusive, é uma das coisas que faz a Yasawa ser tão grande, é que ela aborda temas muito maduros nas histórias dela, mesmo, assim, sendo coisas que não são abordadas, claro que, como sendo José, a gente espera que seja um pouco mais maduro, mas até em Shoujo, que a Yasawa já fez, ela sempre aborda histórias, temas maduros, como, essas coisas que eu falei da maternidade, bebê na adolescência, porque, por exemplo, aí o Kari bebe em vários momentos, e ela tem 18 anos, na teoria, no Japão ela não poderia beber, a gente não vai ver isso normalmente em uns mangás, adolescentes bebendo, mas ela bebe, fala muito sobre sexo também, de uma forma mais madura, então a Yasawa tem essa coisa, que ela traz temas muito maduros pra história dela, que normalmente a gente não vai ver, pessoas dessa idade, passando por essas situações, e eu gosto disso. Mas, no Parakiz a gente não tem só o Yukari, a gente tem personagens e tal, acho que eu vou falando um pouco da Miwaku e do Arashi, que eles também, tem um subplot na história ali, que tá acontecendo e tal, com o passado do Tokumori também, foi nessa parte aí, tipo, que eles se encontraram, que eu me senti fisgado pelo mangá, assim, eu acho que ela só não seria bem complexa, eu gosto bastante. É, eu acho legal, essa coisa da Miwaku, que ela é apaixonada pelos dois igualmente, sabe? Eu acho isso interessante, porque, quem disse que você não pode, amar mais uma pessoa, mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sabe? Quem disse que você não pode ter essa intensidade com mais de uma pessoa? Eu acho totalmente plausível, e no fim das contas, é sobre quem você escolhe, sabe? E a Miwaku escolheu o Arashi, e em nenhum momento, ela demonstrou ter dúvida, quer dizer, claro que ela ficou sentida de ver o Tokumori lá, de se reencontrar com ele, por toda a carga emocional, mas o próprio Tokumori entendeu, que ela escolheu o Arashi, e que as coisas são assim, sabe? mas eu acho que, eu não gosto do Arashi, desde o começo eu achei ele muito sem graça, às vezes ele é engraçadinho, mas eu acho ele chato, e a forma como, eu li em inglês, né? E a forma como é escrita só, mas ele me estressa no nível absurdo, porque é meio, do jeito que ele fala, que é meio de gira e tal, nossa, me tira do sério, eu não gosto de ler mangá escrito desse jeito, então eu já achava ele chato, me irritava, e teve uma coisa no volume final, que foi bem pegada, que foi, mano, ele tipo, ele cometou um abuso, né, com a Miyuako, e tipo, eu acho que a Yasawa meio que passou um pano ali, falando do Tokumori, que ela ficava feliz, mesmo quando ela não estava bem com a situação, para não chatear eles, mano, eu achei isso muito dramático, consagrou ele como o pior personagem para mim, eu não gostava dele antes, eu passei a odiar ele depois disso, porque teve um outro momento, que a Yasawa fez uma coisa parecida, que o George vai ficar com a Yucari, quando ela está dormindo, o que também é extremamente problemático, só que eu levei mais para o lado como comédia, óbvio que isso não é uma coisa que se faça piada, só que foi do lado mais gag, então eu consegui passar um pano, sabe, dá para passar, mas isso foi levado de um tipo, foi uma coisa muito pesada, muito séria, e foi passado um pano, e eu odiei isso, eles ainda acabaram juntos, e tiveram um filho, então sei lá, eu não gostava disso, achei bem problemático, já não gostava do Arashi, passei a odiar, e ele ainda faz o favor de falar o nome morto da Isabela, no último capítulo, então assim, eu já odiava ele, aí o cara faz muita merda, eu fiquei tipo, mano, não, não gosto desse personagem, achei muito problemático esse aspecto, mas, muita gente fala aí, com base, não só em Parada e Skis, mas que a Yasawa, ela costuma escrever homens bem babacas, e eu imagino que isso seja realmente um padrão de escrita dela, porque ela mostra bastante coisas que acontecem na vida real, e eu acho que esse foi um desses casos, que é um homem babaca, eu escrevi no homem babaca, mas eu acho que ela passou o pano por essa atitude, que eu acho que é imperdoável, então eu não gostei disso, eu acho que é a única coisa que eu moria no mangá, sinceramente, apesar de eu achar que alguns personagens podiam ter tido mais tempo de tela, principalmente a Isabela, eu queria ter visto mais dela, ainda assim, eu acho que é aceitável, tudo que foi feito até agora, menos isso, eu acho um paia, mas, é, eu acho que, basicamente, que eu achei, e aí, eu gosto muito do Tokumori, eu achei ele muito querido, é um dos melhores personagens pra mim, porque ele é um personagem secundário, mas ao mesmo tempo, ele é, ele tem um papel muito grande na vida de todo mundo, ele é uma pessoa muito madura, apesar da idade, e, aí o cara acabou com ele na história, né, eles acabaram juntos, e assim, eu gostei muito dela e do George não terem acolado juntos, inclusive, uma das minhas partes favoritas, é quando o George pergunta se ela vai, se, se ela quer ir pra Paris com ele, e ela simplesmente responde, não sabe, sem hesitar, porque ela sabe que ela precisa perseguir o sonho dela sozinha, eu gostei muito desse momento, achei incrível, eu acho que ela precisava ter acabado com o Tokumori, não, eu acho que, ela podia ter acabado com algum desconhecido, eu acho que seria ainda mais emblemático pra história, mas eu, pra mim, tô satisfeita que ela tenha acabado com o Tokumori, achei bem legal, e, e é isso, sobre esse aspecto aí, só fazer um comentário, eu acho que, é legal, a Yasawa trazer essa representatividade, sabe, tudo bem que não foi perfeita, né, teve alguns momentos que eu fiquei meio, é meio desnecessário, mas, no fim, foi uma representatividade respeitosa da Isabela, falando muito sobre, é, eu achei muito bonito, que, no momento de vulnerabilidade da Yukari, que ela não, que ela tava muito nervosa pra desfilar, a Isabela falou que o que deu confiança pra ela foram as roupas, e eu achei isso muito simbólico, muito, muito emblemático, muito bonito, porque, é, foi muito importante pra Isabela se vestir como mulher pela primeira vez, se ver, ser vista como mulher, e, conversa muito com o tema de moda, né, porque moda não é só a roupa, moda é expressão, é autoconfiança, é arte, e, é, eu achei muito sobre isso, né, porque eu achei que seria ser mais sobre moda, mas, acabou sendo mais sobre o coming of age, né, o amadurecimento da Yukari, mas, a gente não pode esquecer sobre moda, é, que, que a gente vê que muito mais que roupa, sabe, é uma arte, é uma paixão, a gente vê como o George é apaixonado pelo que ele faz, o que significa pra ele, é, que é a linguagem do amor dele, o fato dele fazer todas as roupas, é, que ele faz no tamanho da Yukari, é, a felicidade que ele ficou, da Isabela ter vestido, tá vestindo uma roupa pra, uma roupa que ele fez, eu acho isso tudo muito bonito, porque, são pessoas, é, se esforçando pela sua paixão, então, aí o Kari cresce muito, né, porque no começo ela fala, ela tem essa visão, que ela teve, foi criada desde a infância, que, pra você ter sucesso, você precisa fazer faculdade, e, ela até ofende eles por causa disso, mas, no fim, ela entende que, eles, eles estão muito mais à frente dela, porque eles têm uma paixão, eles têm uma ambição, eles querem correr atrás, e, eu acho tudo isso muito bonito, eu gosto bastante disso, e, eu acho que, quando você, escolhe abordar artes, é, é sempre muito sensível, porque, a gente sabe que a arte não é valorizada, como uma, um diploma de medicina, de engenharia, então, é muito bonito, acho muito legal que a Yasawa tenha trazido isso, de uma forma incrível, né, porque, o que ela fez com a moda nesse mangá, eu acho que é inigualável. a Isabela não tem tanto tempo de tela, acho que muito mais por conta da maturidade que ela tem, né, como ela quer desenvolver os personagens, a adolescência, barra, fazer adulta dos personagens, é difícil pra ela, colocar, colocar, quem vai resolver, quem tem já a resposta pra tudo, que é a Isabela, pra tudo não, mas, é uma forma figurativa de falar, né, que é a Isabela, Mikako, a mãe da, da Yukari, é, até a mãe do George, tem um pouco mais de destaque pela imaturidade dela, então, ela meio que tenta mesclar isso, né, as pessoas que não entendem tanto sobre, sobre a vida, versus pessoas que já tem um conhecimento maior, experiência maior sobre isso, né, é, o fato do Sebastian também aparecer pouco, mas ele, é muito emblemático, porque ele fala assim, poxa, Isabela, seus pais não aceitavam você, mas eu nunca, mas eu sempre quis que você fosse como você se, se sentia melhor, é, você e tal, mostra muito, porque que a Isabela cresceu sendo uma pessoa, é, muito madura, né, e, até, até no final, assim, eu gosto que tem um, quando eles estão partindo assim, o George, a Isabela, a Isabela fala, George, apesar de você ser muito talentoso e tal, é, você entende muito pouco sobre o coração das mulheres, né, e o George sabe disso, assim, então, seria legal ver o que fim, que fim as coisas deram, né, mas eu gostei de ter terminado com a, com a Yukari e o Hiroyuki, que, como eu já citei aqui, cito de novo, é o meu personagem favorito, é, por ele ter, por o Hiroyuki sempre ter sido muito lúcido, e a maturidade da diferença, né, da Yukari no começo tendo ciúmes do George pela Kaori, versus o final, onde a Yukari, o Hiroyuki vê a Yukari vestindo uma roupa, acho que do George, se não me engano, e o Hiroyuki fala assim, não, essas roupas ficam muito lindas em você, eu não me importo com isso, e aí eles vão pra, por uma peça do, vão ver um desfile, eu acho, de moda, nos Estados Unidos, se não me engano, feito pela, pelo George Coisum, né, da marca, pela marca dele, assim, que ele que, que ele que fez, e acho que é muito, acho que isso define muito bem a, a história, né, maturidade é, é isso, assim, no fim das contas, e não, e não necessariamente, é coisas mais superficiais, tipo, ah, vou morar sozinho, ah, eu tô trabalhando e tal, achei isso muito, muito legal, assim. Bom, o podcast já ficando por aqui, acho que a gente conseguiu, expressar a base aqui, na sua opinião, sobre os pontos necessários, a obra é relativamente curta, cinco volumes, mas aqui tem muita, muita coisa interessante, foi o meu mangá da Yasawa que eu li, então, realmente foi bem marcante, acho que quando, eu tenho certeza já disso, eu tô gravando em abril, mas sei que, com certeza, esse foi um dos melhores mangás que eu li esse ano, e enfim, Hobbs, dá o tchau pra galera aí, mais alguma coisa que eu quero falar? É isso, gente, foi muito legal, porque eu já, quando a, eu relivei, eu já li uma vez, Parada Esquiz, quando eu terminei a coleção, e cara, eu já queria ter algum tempo, já reler Parada Esquiz, e foi, e quando eu fui gravar aqui, eu falei, pô, vou reler, né cara, é muito bom, que manga bom, e agora que a autobceta, eu vou, agora eu quero ler Nana, então, estou com uma, não vou colocar expectativa altas, mas, eu espero que seja um ótimo mangá, e que seja melhor que Parada Esquiz, pode ser que sim, pode ser que não, mas, tenho que ler pra saber, é isso gente, até mais, e se cuidem. Talion, foi uma experiência muito legal, até tinha dito, a gente tinha conversado antes, eu não tava, eu tava achando esse mangá, ah, não é muito do meu estilo e tal, tinha lido um pouco menos da metade, uns 10 capítulos só, e conforme o mangá foi passando, ele foi me ganhando muito assim, especialmente no lado pessoal, né, e é um mangá que com certeza vai levar muita coisa pra vida, e pra mim um bom mangá é aquele mangá que me faz refletir, ele faz, ele me faz parar e pensar assim, sobre ele, sobre a vida em si, esse mangá fez muito isso, né, eu parei pra refletir, conversei comigo mesmo sobre as coisas que aconteceram ali, me identifiquei muito com os personagens, e fazia tanto tempo que eu não tinha algum contato com uma obra da Iwazawa, que fez eu querer ler mais coisas dela, porque ela é muito consciente sobre o que ela tá fazendo, ela é muito madura, a escrita dela também, e certamente eu vou ler Negbrohood Story, que fala um pouco mais da relação aí da Niwaku, do Hiroyuki, do Arashi, especialmente porque eu quero ver a Niwaku e o Hiroyuki, e também talvez até o Preckle, né, do Negbrohood Story, então vamos ver, né, mas esse mangá foi maravilhoso, eu gostei muito também, achei que não ia gostar tanto, fui com pouca expectativa e me surpreendeu. Emily? Bom, eu sempre tive interesse em conhecer a obra da Iwazawa, mas é mais nana, porque é o que a galera fala mais, mas eu nunca cheguei a ler, porque a história não tá finalizada, então eu fico meio receosa de começar, porque eu não sei como vai acabar, nem sei se vai ter um final, então eu tenho meio que receio, mas aí surgiu a oportunidade de ler Paradares e Kiss, pra comentar aqui, e eu não me arrependo, porque eu entendi, né, o porquê a Iwazawa era uma referência tão grande, é um nome tão grande pra indústria de mangás, o quanto ela é influente, faz total sentido lendo só uma história dela, dá pra ver o tipo de pessoa que ela é, que ela é uma pessoa muito madura, que sabe contar histórias, sabe criar personagens, o porquê dela ser uma referência pra tantas garotas, porque, como eu falei aí, o cara é uma das personagens mais realistas que eu já vi, eu acho que poucas garotas vão ler e não conseguir se identificar com ela em pelo menos um aspecto, porque na adolescência a gente passa por muitas coisas parecidas, e não só ela, mas a Miyako também é uma grande referência, porque significa ser uma garota, uma mulher, então eu gosto bastante disso, é entender o porquê ela se tornou uma pessoa, uma autora tão clássica, e eu tô muito mais curiosa agora pra ler outras histórias dela, com certeza eu vou ir atrás de Nana, vou abandonar meu medo de começar uma história não finalizada, mas é isso, eu tô muito feliz de ter ido mangá, com certeza vou levar comigo uma das melhores histórias do ano, tenho certeza, e é isso, muito obrigada por ouvir até aqui, e ouça os outros podcasts. É isso, então, como a Emily falou, ouça os outros podcasts, cheque nas redes sociais ali, avalem, a gente no Spotify, dê um like no YouTube, e é isso, e é porquê, e é Memo, e Vôr, e Dior, e pit pit como diria o Whindersson Nunes, até o próximo vídeo, até a próxima live, e até a próxima live, até a próxima live, Legenda por Sônia Ruberti